É mata, é? Não. Ok, velho! Olha, cara, olha, mata, olha, cara! É massa agora! O burbuá está acertado aqui mesmo. Não cai nada, não cai nada, não cai nada, isso, Manu que ele acuou agora, agora tu amassa, vai tirar certo, cai não menino, moço burro é a desgraça, se entregou agora, se entregou, agora é morto, agora é morto, que ele sai, mas daí ele cai, mais velho cai, cai é desgraça, vai morder, tu mandei tu sair daí, tu não quer sair, agora tu mora, agora sai, agora dá isso, não cai nada, eu tempo,